Oi, crianças! Tudo bem? E hoje nós estamos aqui para uma aula de ciências, tá? Vamos lá, então? Vocês vão pegar o caderno de ciências que está com vocês, tá? E vocês vão escrever lá no caderno de ciências o nome da nossa escola e o dia de hoje, ó. Olhem lá, vejam lá, a prof. colocou dois pontinhos. No primeiro pontinho, vocês vão escrever o nome do nosso colégio, Colégio Nosso Futuro. No segundo pontinho, vocês vão colocar a data de hoje, que é dia 27 de maio de 2020. Muito bem, então, vamos relembrar lá uma aula de ciências que nós tivemos sobre as partes do corpo. O nosso corpo, ele está dividido em quantas partes? Três. Então, o nosso corpo está dividido em três partes. Quais são elas? Cabeça, tronco e membros. Então, vamos lá. Cabeça, tronco e membros. E quais são esses membros? Os membros são superiores, que são os nossos braços, e inferiores, que são as pernas. Muito bem. Então, lá no caderno de vocês, tem uma atividade que vocês vão ter que indicar as partes do corpo. Lembrando que nós só estamos fazendo uma revisão, tá, meus amores? A gente já estudou sobre isso, mas nós vamos estar relembrando que é sempre bom a gente estar revisando aquilo que a gente já trabalhou, tá bom? Então, lá no caderno de vocês, vocês vão ter essa atividade aqui, ó. Essa atividade aqui vai ter lá o menininho, e vocês vão estar, aonde estiver o número, vocês vão estar escrevendo o nome aqui das partes do corpo, ok? Mas antes de fazermos isso, a tia quer perguntar uma coisa pra vocês. Vocês lembram de um aparelho chamado estetoscópio, que os médicos usam? E quais são as partes do corpo que o médico usa esse estetoscópio? O que que sabe dizer pra tia? Quais são as partes do corpo em que ele usa esse estetoscópio? O coração... Muito bem. E os pulmões. Ótimo! E além daquele aparelhinho do estetoscópio que o médico usa pra escutar o nosso coração e pra saber como está o nosso pulmão, qual é o outro meio que eu posso usar para escutar as batidas do meu coração? Quem que sabe? Eu posso pressionar o meu dedão aqui no punho, ó. Olha só. Se eu pressionar o meu polegar aqui, eu vou escutar as batidas do meu coração. Quem que sabia disso? Vocês já fizeram isso em casa? Já? Então tá bom. É só pra gente relembrar o conteúdo que a gente já trabalhou, ok? Então vamos escrever lá? Vamos lá. Então, lá no número 1, tá indicando o quê? No número 1, está mostrando uma parte do corpo que é a cabeça. Então, a primeira parte que nós vamos escrever é a cabeça. Então, vamos lá. Como que eu escrevo C? Cabe-ça. Esse Sá, ele tem som de S, mas nós escrevemos com C cedilha. Olha só. Cabe-ça. Tá vendo? Lá no número 2, qual é a parte do corpo que está indicando no número 2? Lá no nosso desenho, nós podemos ver que ele está indicando a orelha. Olha só a setinha lá, olha o número 2. Orelha. Como que eu escrevo orelha? Então, vamos lá? Orelha começa com a letra O. Ótimo. Rê. Como que faz a Rê? Rê. Orelha. Como que faz Lha? L-H-A. Ótimo. Agora, para a próxima. Número 3. Lá no número 3, está indicando o quê? O nosso olfato, que é o na... Erize. Como que faz na? N-A. E para formar-is? R-I-Z. Nariz. Tem som de S no final, mas essa palavra se escreve com Z. Muito bem. Lá no número 4 agora, né? No número 4, tem... Está indicando lá uma parte do corpo que é a... Boca. Como que faz Bo? Ah, essa é fácil, profe. Boca. C-A. Ótimo. E lá no número 5? No número 5, está mostrando o quê? Será? Quem que sabe dizer para a tia? A nossa perna ou o joelho. O que a gente vai escrever, será? Vamos escrever perna, né? Porque não tem... Não tem que estar indicando o joelho e a perna, né? Está falando de um modo geral da nossa perna. Então, vamos escrever perna, ok? Então, lá no número 5, eu vou escrever perna. Como que faz P? O P... Mas eu quero formar a sílaba per, per. Então, R. Olha o som que faz. Per, per. Perna. M e A. Muito bem. Agora aqui, no número 6. Lá no nosso caderninho, o número 6 está mostrando o quê? O nosso P. Como que escreve P? A tia P é fácil com o acento que forma P. Uma palavra super fácil. P. Agora, lá no número 7. No número 7, está mostrando o quê? Os meus olhos, a visão. Olhos. Ou olho, né? Porque está mostrando um só. mas como nós temos dois, vamos escrever olhos. Então, O. O. Agora, lhos. Lhos. L, H, O, S. Senão, fica olho. Mas, para mim, formar olhos, eu preciso de um S no final. Muito bem. Agora, lá no número 8. O número 8 está mostrando o meu braço. Bra. Como que faz bra, tia? Bra de Brasil. Bra de braço. Bra. So. Mas, aqui tem som de C, de S também. Mas, eu escrevo com C, cedilha. Braço. Agora, lá no número, no número 9. 9 agora. O 9 está indicando qual parte do corpo? O 9. A minha mão. Mão. Como que escreve mão? Quem sabe dizer para ti que forma a sílaba? Âm. Ah, o tio. Muito bem. Ah, o tio. e para mim escrever, agora, lá no número 10, está mostrando, está indicando as partes dos meus dedos, né? Então, como que escreve dedos? D, e agora para formar dos. dedos. B, o, s, né? Dedos. E a tia esqueceu de colocar o número 11, né? A tia esqueceu na hora de pôr aqui, eu achei que era só 10. Não me enganei, né? Na, o número 11, está mostrando o meu umbigo. Como que escreve umbigo? Umbigo. tem um número que é o número 1. Olha só, deixa eu escrever aqui, umbigo. Como que faz bi? B, e tia? Vamos lá. Então, B, e umbigo. Como que faz go? G, O. Ótimo. Muito bem. Então, olha só. Aqui a gente escreveu todas as partes do nosso corpo, tá bom, meus amores? Então, tá. Façam lá bem bonita a nossa atividade, postem no nosso grupo, tá? Estudem bastante, soletrem lá as silabazinhas, tá? Pra vocês irem aprendendo a silabar e daí a ler também, tá bom? É dessa maneira que vocês vão conseguindo juntar as palavrinhas lendo as silabazinhas, tá bom? Então, beijo pra vocês, saudades, e amanhã nós temos a nossa live, né? Tá bom? Todo mundo acessa lá o canal pra gente assistir, tá? Então, beijo e até! e aí, Obrigado.